1 para a Turquia, 0 para a Seleção Brasileira, Falcão, Casa Grande. Também nós estávamos nos arrumando aqui, mas a Seleção Brasileira precisa se arrumar. É, precisa se arrumar. Foi surpreendido com esse 5-3-2, não era nada aqui que se esperava. O Edmilson ficou um pouquinho perdido, sentiu demais a falta do Emerson, porque o Edmilson, nós acompanhamos os treinamentos, nós vimos casos aqui, o Edmilson saiu um pouco mais, acompanha com o Emerson com o segundo volante, de repente ele se viu completamente perdido, porque o time estava completamente diferente, a gente não tinha um ponto de referência e nós tivemos dificuldade atrás. Mas acho que esse gol não é justo também. O Brasil acho que não fez uma grande partida, mas mereceu pelo menos um empate nesse primeiro tempo. Será que um jogador que tem liderança psicológica, faz tanta falta assim, perde completamente a referência? Gilberto Silva fez o dele, marcou bem ali. O time brasileiro começou saindo. É, faz falta. E começou marcando, depois o time se desacertou. Eu acho que não é responsável, não tem nada a ver, faz falta porque é um jogador que comanda, mas saiu ontem, está definido, o grupo é esse, tem que jogar bola. Não vai jogar mesmo? Agora, o que eu não gosto e nunca gostei, e não sou favorável, são três zagueiros. Eu acho, na minha opinião, que foi falha do esquema. Três zagueiros, tem um líbero, um marca um atacante, outro marca o outro. O onze é um cara que vai no ataque e volta. Ele estava sozinho. Um dos dois zagueiros, ou o Lúcio, ou o Roque Júnior, tem que marcar esse homem. Não pode deixar sozinho. Três zagueiros é assim. Não pode deixar sozinho. Na hora que dorme, toma um gol. É, mas se o Emerson não vai jogar, nós vamos também jogar com três zagueiros. Não tem solução. Vamos ver o que pode ser feito em relação ao time que está aí. Mas também a seleção sabia que eles mordiam a saída de bola. E os morderam o Juninho, roubaram e pegaram também a defesa saindo. E aí, o jogador que o onze bate muito bem na bola, saiu de trás e fez o gol. Acho que dá para virar o jogo. O que tem que ser feito para virar o jogo? Acho que primeiro é organizar o setor defensivo para se ganhar o jogo. Não pode ter tanta falha assim. E se dá conta que não pode facilitar a marcação. Não pode sair jogando de frente na área. Porque o time desse dá pressão, tem que sair pelos lados. E parece ser a melhor opção. E evitar essa bola perdida aí, pegar para pegar a defesa de surpresa como foi pega. E entrar o Denilson. Para abrir o jogo pela esquerda, jogar com o Roberto Carlos. Também. E fazer o time sair. Ir para cima deles. Tem que acreditar e partir para cima deles. É mais time ou não é? Se é mais time, tem que ir para cima. Voltamos já. Vamos sequência ao nosso show do intervalo. Copa do Mundo está na Globo. Maria foi prometida a Martino. Mas era minha. A força das tradições. E meu pai já estão preparando tudo. Até meu vestido de novo já está pronto. Ameaçando uma grande paixão. O filho do pianista de Enaro, que o meu amigo tanto odeia, vai levar a vossa filha com ele para o Brasil. Eu não acredito. Maria! Maria! Dia 17. Estreia a nova novela das oito. De Benedito Rui Barbosa. Esperança. Vamos dormir, filho? Amanhã você brinca mais, viu amor? A Nestlé trouxe para o seu Ninho Crescimento uma grande novidade. Prebio 1. Que contribui para um sistema digestivo saudável. Melhorando a absorção dos nutrientes. Antes de dormir, dê mais um copo de Ninho Crescimento para seu filho. Porque durante o sono, ele não para de crescer. Ninho Crescimento. Agora com Prebio 1. Desenvolvido para ajudar a desenvolver seu filho. O dia dos namorados está chegando. Tire o seu namorado do sufoco. Dê para ele. Dê para ele a revista Show de Gols, Adriana. Passe numa banca de jornal ou agência de correios e garanta já a sua revista Show de Gols. Participe. Aqui tem sorteio todo dia. Com o Zerinho esperando você. E você vai passar um dia dos namorados muito mais romântico. A TIM sabe como ninguém tem a importância da comunicação para o nosso futebol. Vamos lá, seleção. TIM, Brasileira de Coração Pai, olha o que eu achei! Filho, quanto ouro! Estamos ricos! Vai ser difícil você ganhar dinheiro assim. Mas vai ser fácil você ganhar assim. Inscreva seu cartão FIS ou Visa Electro uma única vez nos postos autorizados. A partir daí, qualquer compra concorre. Nesse mês o prêmio é de 250 mil reais. Promoção Momento Mágico Visa. Só na Sky você vai ver a Copa de todos os ângulos. São seis câmeras interativas para você navegar. Ligue agora ou vá até uma loja Sky ou de eletrodomésticos. Copa 2002. Oferecimento Volkswagen Novo Polo. Tudo de melhor está aqui. Itaú Bank Line. Feito para você. APRACUR, sai gripe. Com APRACUR, você fica APRACURado. BRAMA, refresca com BRAMA Brasil. CASAS Bahia, aqui o Brasil sempre entra para ganhar. E Coca-Cola e você, juntos na paixão pelo futebol. Amigos da Rede Globo, voltamos. Show do intervalo 1 para a Turquia, 0 para a seleção brasileira. Vamos fazer o seguinte. Então vamos mostrar os melhores momentos. E depois o Luiz Roberto vai no Brasil conversar com o Zagallo, a sabedoria. No Velho Lobo. Zagallo dizendo o que está acontecendo e o que pode ser feito. Mas Copa do Mundo é assim. Tem muita dificuldade, amigo. Tem que atropelar, tem que virar jogo. Tem que partir para cima. Vamos ver. Melhores momentos depois do Zagallo. 1 a 0, portanto, para a Turquia. Zagallo, que já viveu essa situação na pele. Em 70, por exemplo, a Tcheca Eslováquia vencia por 1 a 0. O que fazer? Deve mexer o Filipão no time? Deve entrar o Denilson, Zagallo? Bem, eu acho que nós não estamos jogando, primeiro, nem no 3-5-2, nem no 4-4-2. Então está uma confusão muito grande. Porque o Rocco Júnior é o jogador que sabe destruir mais do que construir. O Edmilson é o jogador que sabe mais construir. Está ao contrário. Tem que inverter isso. E fixar um sistema. Foi como o Casagrande falou. O 3-5-2 não está marcando ninguém. Nós estamos tendo dificuldade na saída de bola. O nosso time, de fazer a marcação lá em cima, de querer copiar os outros. A marcação tem que ser feita, mas o nosso time está sentindo isso. O nosso time não sabe fazer. E havendo o erro lá na frente, claro que a consequência vem atrás. Tivemos duas oportunidades de gol, podíamos ter feito o gol na frente e acabamos sofrendo o gol. Está certo. Já já o segundo tempo de Brasil 0, Turquia 1, Copa do Mundo está na Globo. Para virar a sorte da seleção no segundo tempo, vai ter que virar, como não. Vamos aqui com o nosso gol. Aqui tem gol. Vamos lá. Vamos ao sorteio. É a Roberta que vai sortear. Vamos lá. Segundo gol dessa sexta-feira. Segunda-feira. Na estreia do Brasil. A Adriana Colim manda para as auditoras da Ernest Young. Conferindo o documento, o cupom. Vem aí, Adriana. Quem leva o gol na primeira partida do Brasil na Copa? Severino Procópio da Silva. Bom conselho, Pernambuco. Olha aí, Severino. Você fatura um gol. Tem mais um monte de gols nessa segunda-feira. E agora é com você, Galvão. Mais emoção na sua televisão. Vai um isquim para todo mundo, hein? O que é isso, Dudu? Um isquim para dar uma aquecidinha. Cadê a escola, Dudu? Isquim, isso é o isquim do bom. Você é gringo? Sabia o futebol com isquim. Isquim bom, tá quente, coisa boa. Alô, alô. Ah, vamos no banheiro, gente? O banheiro é pra cá. Dudu, não dá não. O que é esse gelo, Dudu? O que é que tem o gelo? O gelo é quadrado. Amigos, amigos, amigas. Pra gente, você tem que ter isquim. Se não for isquim, não tem futebol. Dudu, vai torcer pra Escoça, vai. Escoça, veja que desce redondo. O jogo já vai começar, não vai ficar na retranca, não. Parta pra cima da seleção de ofertas das Casas Bahia. Tudo em 0 mais 10, sem juros. Vai, levanta do banco. Vai aquecendo com essas ofertas, ó. Vídeo cassete Filco estéreo. Só 10 pagamentos de R$ 49,90 sem juros e sem entrada. Vídeo cassete Sony. Só 10 pagamentos de R$ 44,90 sem juros e sem entrada. Seleção de ofertas. É por isso que a gente se encontra nas Casas Bahia. O jogo não terminou ainda, mas a promoção bola do jogo já teve o apito no final. E a bola deste jogo de hoje, Brasil e Turquia, vai para Rita de Cássia Marques de Cé Silva de Salvador, Bahia. Aguarde agora Brasil e China pra saber quem será o próximo ganhador da bola do jogo. Levanta a galera, deixa todo mundo valer. É a torcida do Brasil, o futebol de paixão. É bola da rede. Toca a cola em você, juntos da paixão pelo futebol. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolve se encontrar. Ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro deste olhar. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor e só se pode achar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Tudo de melhor está aqui. Eu gosto das coisas em ordem. Eu sei que eu exagero e às vezes quero por ordem demais. Mas eu sou assim. Fazer o quê? É por isso que eu gosto do Itaú Bank Lane. Aqui eu tenho tudo organizadinho, bem na minha frente eu posso fazer as coisas do jeito que eu quero. Pago as minhas contas, faço investimentos, transfiro o dinheiro para os meus pais, desbloqueio talão, perfeito. Se você adora tudo certinho, o Itaú é feito para você. Chegou o novo Biotônico Fontoura Mais. Biotônico agora é mais. Agora a Biotônico é mais ferro, é mais fósforo. Mais, mais. É mais energia. Mais disposição. É mais saúde. Biotônico Mais dá uma fome. Biotônico Fontoura Mais. Demais.